Fala galera do YouTube, firmeza? LucasKiller aqui, e hoje eu vim trazendo pra vocês mais um gameplay de Rock of Duty Modern Warfare 3. Mas hoje galera, o gameplay vai tá só de fundo, esse aqui é um MOAB numa parcada em mais um. Esse aqui é um vídeo bem curto que eu vou tocar num assunto um pouco polêmico. Então, eu percebi esses dias aí que eu comecei a utilizar o site do TTT Brasil, e aí você acaba percebendo certas coisas. O pessoal lá tá ligando muito pra inscrito, e eu acho que eles não perceberam na verdade pra que serve aquilo lá, o site em geral. Eu vou falar aqui, espero que o pessoal assista meu vídeo, tá? Eu vou divulgar lá. Então, basicamente, eu acredito que o site seja pra você fazer amigos, conhecer novos YouTubes, novos canais, fazer parcerias, ver canais de qualidade, aprender a crescer, aprender a editar, juntar os YouTubers Gamers, os designers, junta tudo. E cada um desse grupo, a gente poder conversar, poder trocar informações pra melhorar a qualidade, melhorar dicas, pra você passar, pra ajudar sempre o público. E o pessoal não acha que é isso, o pessoal só divulga. Então, o pessoal acaba flodando o lugar de canal mesmo, você posta o seu canal, vai. Às vezes eu mando meu canal lá, aí você vê, o cara viu que você mandou o canal, já tirou um dele, ele já manda mais quatro vezes pra tampar certinho aqui, e só aparece o canal dele. E acho que isso é um pouco errado, galera, porque inscrito não é tudo na vida, tá? E vocês acham que tem inscrito, vocês querem inscrito, peraí, vou falar aqui nisso aqui. Vocês querem inscrito a qualquer custo. Então, o pessoal acha que inscrito vai ser o que vai te levar pra uma Xenima, pra uma TGN, TNG, não sei como eu falo, mas também pra alguma dessas redes, né, que o pessoal paga. Então, o pessoal acaba entrando no YouTube atualmente, mas pelo dinheiro também. E eu vou ter que falar pra vocês, galera, se você for entrar no YouTube por dinheiro, você vai ser frustrado. Um dia, a cada dez pessoas que vai entrar por dinheiro, talvez uma de sorte consiga, mas demora. Você tem que ter bastante esforço, tem que fazer o que você gosta, porque se você não gosta, se você vai entrar só por dinheiro, há uma chance muito grande de você desistir no meio disso aí. Porque não é uma coisa rápida. Eu tenho meu canal há quatro anos, comecei no YouTube quando não existia, quando na verdade não é que não existia. Eu não conheci isso aqui de Xenima, não conheci nada disso. Muitos dos youtubers aí que estão atualmente no Xenima, talvez começaram depois que eu, mas mesmo assim, fizeram com gosto, uma época antes do Xenima chegar no Brasil. Então, galera, inscrito não é tudo e tal, você tem que ter o seu canal de qualidade. Você tem que fazer o que você gosta e também a gente tem que ter só o número ali de inscritos que não são ativos. Porque se eles não forem ativos, não vai jantar pra nada, não vai te dar viu, não vai te dar like. Então, espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu quis passar aqui. Tá, minha ideia aqui. Espero que o pessoal lá no canal, né, do TTP Brasil aceite o vídeo. Ou pelo menos que eu consiga ter uma visualização legal no site lá, pra que o pessoal entenda, tá? Então, se você puder divulgar, se você tá no site, pode divulgar meu vídeo pro pessoal. Você vê lá o pessoal flodando, você divulga lá. E também, quando alguém que vai flodando no suporte, ou no geral, galera, passando canal, passando links inúteis, na verdade que são de coisas que não é pra tá em um dos dois, dá o spam ali, clica na bandeirinha que tem do lado, o warn. Que vai ser, eu falei com o Hayar, eu falei assim, duas mensagens. E ele falou que é notificado, e eles vão dar uma olhada mesmo, se ouve. Se tiver uma grande quantidade de warn ali no pessoal, o pessoal pode ser banido, pode levar notificações e tal. Então, por favor, galera, façam isso pra ajudar o site, ajudar todos aí, e não esquecer nossa grande comunidade gamer aqui no YouTube. Se você gostou, dê um like e um favorito pra me ajudar na divulgação. Se você adorou, se inscreva pra novos vídeos. E é basicamente isso aí, galera. Valeu, fui!